Tá me panelando, tá me panelando Todas Já tá paneleiro, já tá paneleiro Fala aí chat Pulando aberto Pulando aberto Todo duro fazendo gelo Fala chat lindo Socorro Socorro Flup Vai tomando Caralho E eu pulo botando Jota cê ta com antes de vida Isso foi horrível E eu pulo Ai Ai segurando peito em mim e mano Meu Deus Vou cozinhar Flup não faz uma pra salvar os amigos, viado